Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 4 de agosto. Em entrevista à rádio Band News, o presidente Michel Temer lembrou que o governo pretende focar agora na aprovação da reforma da Previdência para reorganizar as contas públicas. Vamos então ao Palácio Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações para a gente. Oi Ney, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Olha, Leandro, nessa entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da rádio Band News FM, o presidente Michel Temer destacou o compromisso do governo com a reforma da Previdência Social. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara já concluiu os trabalhos e o texto está pronto para ir a plenário. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição para ser aprovada, são necessários um quinto do total de, aliás, três quintos do total de deputados, ou seja, 308 votos para depois, então, seguir para análise do Senado. Na entrevista, o presidente Michel Temer ressaltou o principal caráter da reforma. Segundo ele, acabar com os privilégios. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista. Essa reforma apenas enfrenta privilégios. Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha um, dois salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando, naturalmente, aqueles que recebem mais, primeiro ponto. Segundo ponto, é que na forma como ela foi estabelecida, como ela foi edigida, você vai atingir uma idade máxima, vamos dizer, 65 anos para o homem, num prazo de 20 anos. Ou seja, a cada ano, ou a cada dois anos, perdão, você aumenta um ano. Então, você começa com uma reforma. Agora, o sujeito que, digamos, tem 55, pode se aposentar. Dois anos depois é que passa a ser 56, quatro anos depois, 57, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos estabelecer uma reforma que é suave, é tranquila, é paulatina. Em 20 anos é que nós vamos vê-la implementada. E o governo já está articulando a base para a aprovação da reforma da Previdência. Ontem, depois de participar de um evento do Banco Goldman Sachs em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência deve ser votada na Câmara e no Senado até outubro. Vamos ouvi-lo. Essa trajetória toda de reformas que tem havido na economia brasileira, primeiro a aprovação do teto dos gastos, a reforma trabalhista e outras reformas de andamento, Previdência, Tributária e etc. Tudo isso cria um ambiente extremamente positivo para o país voltar a crescer, criar empregos, etc. E isso já começa, de fato, a acontecer. E o ministro da Fazenda disse ainda que o governo continua fazendo o dever de casa sem aumentar gastos. Para ele, a queda na arrecadação é momentânea. A meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação. Não a despesa. A despesa está sob controle. Nós estamos analisando, primeiro, o que foi e, segundo, exatamente qual é a possibilidade de recuperação. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. É bom, é ótimo, permite ao Banco Central cortar juros, etc., mais agressivamente, mas por outro lado, cai a arrecadação. Porque, inclusive, a arrecadação não só estava mais alta, porque a inflação estava mais alta, mas todos os números para calcular a meta, etc., estavam com a inflação na meta. A inflação abaixo da meta gera uma questão de arrecadação, mas, evidentemente, segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Existem outras questões também, que são, digamos, pontuais, a questão da absorção de prejuízos por bancos e empresas, resultado da recessão de 2015 e 2016, que também é um fenômeno que já está se esgotando. A arrecadação também deve subir em função disso. Tem algumas outras questões também referentes ao refízo, mas a arrecadação em junho, junho já retomou um pouco e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. E termina amanhã o prazo para que 55 mil beneficiários do auxílio doença entre em contato com o INSS para agendar a perícia de revisão do benefício. O agendamento é obrigatório e deve ser feito pelo telefone 135. A lista das pessoas que devem agendar a perícia foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, o pente fino adotado pelo governo faz parte de um processo de aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e benefícios. O objetivo é garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa. E começam na próxima segunda-feira, dia 7, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. O prazo termina no dia 18 de agosto e as inscrições devem ser feitas pelo site inep.gov.br. O INSEJA é para quem não concluiu os estudos na idade apropriada, mas quer o certificado dos ensinos fundamental e médio. A data da prova foi alterada no dia 8 para o dia 22 de outubro. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.